Olha que bonito ficou! A nossa querida Leandra Leal encantou os fãs ao mostrar o resultado do quarto dos sonhos da sua única herdeira. Você vai ver tudo agora! Já aproveita e curta o vídeo se você também é fã dessa talentosa atriz, e deixe seu comentário no final dizendo o que você achou. Leandra Leal, a talentosa atriz global, hoje com 40 anos de idade, compartilhou com os amigos e seguidores o resultado da reforma do quarto da pequena Júlia. Júlia, filha única da famosa. Júlia é fruto do antigo relacionamento da Leandra com o produtor cultural Alei Yussef, que ficaram juntos até 2018. A artista exibiu orgulhosa todos os detalhes do novo quarto da sua filha, colocando o antes e o depois do cantinho da sua pequena, que já está com oito aninhos, uma gracinha, uma decoração moderna com tons neutros e usando bastante madeira sustentável, o espaço conta com uma beliche, e uma mesa de estudos nas mesmas cores das paredes que tem detalhes com estrelas, com quadros na parede em formato de gatinho. Ficou legal demais! Tudo isso para Júlia começar animada o novo ano letivo na escola, dando aquela renovada no cantinho de estudos da filha. Muito bom gosto! Escreva abaixo se você faria igual. Nos comentários da publicação, os amigos famosos e fãs da atriz deixaram várias mensagens aprovando o projeto. E para você que assistiu esse vídeo, deixamos um grande beijo! Não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários e curtir o vídeo se você gostou. Até a próxima! Tchau, tchau!